...culpas de sua esposa. Isso aconteceu na cidade de Santos, em São Paulo. Quem vai trazer as informações pra gente é o nosso repórter Lucas Padula, que volta ao vivo conosco, direto de São Paulo. Lucas Padula, o cara quis criar coragem, foi pra cima dos policiais, aliás, dos bandidos. É um perigo, hein, Padula? Pois é, Hélder, presta atenção nessas imagens que a gente vai assistir a partir de agora, que mostra o momento, então, em que tudo aconteceu. Os bandidos, então, chegam em duas bicicletas e já vão pra dentro da loja dessa mulher, que tem aproximadamente 52 anos, 57. Na sequência, então, eles já chegam ali, o que parece armados, a polícia não sabe dizer se era um simulacro ou se era uma arma verdadeira, mas ninguém vai reagir, né, ou pelo menos não deveria. Mas aí a história começa a acontecer, porque depois de eles terem pegado ali celulares, roupas e também cerca de 100 reais em dinheiro, o marido dessa mulher, então, decide reagir, Hélder. Ele corre atrás dos bandidos, mesmo sabendo que um deles está armado. Depois de eles terem, então, invadido essa loja, eles, então, é feito essa mulher ali ter tocado o terror dentro dessa loja, pegado os equipamentos, pegado o celular, os bandidos voltam para a bicicleta e quando ele percebe, olha lá, o homem começa a correr atrás dele, só que ele cai e bate com a cabeça no chão. Perceba o desespero que tem da mulher, inclusive, em poder ajudar esse senhor e também o desespero dele em poder tentar recuperar o bem que foi furtado. A informação que temos nesse momento, o Hélder, é que a polícia está fazendo buscas para conseguir localização desses bandidos e até mesmo a prisão. A boa notícia é que, apesar do susto, apesar das imagens terem mostrado que esse homem caiu, acabou batendo com a cabeça, ele passa bem, teve alguns ferimentos, foi levado ao hospital, mas já está em casa. Agora fica o susto, né, Hélder? Pode não ter levado algo de tanto valor, um valor maior como um carro, por exemplo, porém, leva a segurança das pessoas e deixa, é claro, um trauma gigantesco para quem fica nessa loja, Hélder. Ô Padula, e para você ver, para o bandido não tem horário. A câmera flagra o horário certo, 3 horas e 36 minutos da tarde, foi a hora que os bandidos invadiram a loja, então, da esposa desse homem, mas aqui a gente traz novamente esse pedido, você não deve reagir a um assalto. Felizmente, o homem apenas tomou, né? Ele não perdeu sua vida, ele não entrou em luta corporal com os bandidos. É claro que o rapaz ali, ele viu os criminosos levando a produtos que eram vendidos na loja da esposa, ele ficou chateado, ele ficou furioso, mas não adianta, meu amigo, minha amiga, você partir para cima dos criminosos e querer recuperar seus bens. Não adianta, realmente tem que chamar a polícia, tem que registrar o punitivo de ocorrência, a gente entende o desespero, mas isso não é o aconselhado. Agora, Padula, você traz para a gente também uma informação, é caso de ver.